o pequenininho velho vamos passear pequenininho olha que beleza que está tudo fechado maravilha maravilha duas carguinhas duas carguinhas olha lá os cavalinhos os cavalinhos vou dar comida para vocês você vai para lá criolito e o meu pangaré vem aqui o pangaré 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 as pedras só ficou uma pedra no caminho E Caspera. Os cavalinhos. Os cavalinhos. Olhem, olha. Olha o que foi. Acho que foi. Ai, ai. Vou ter cavalinhos Bonitinho Cavalinhos bonitinhos Comeu tudo já Lá vem ele derrubar Vem aqui daí Já que ele vai derrubar Vem pra cá Hidalgo, aqui Oi Hidalgo Vem cá Vem cá Hidalguinho E essa água empossada aqui Só pra criar mosquitos Mudei a entrada Vem pra cá O pedrono ficou embaixo Mudei a minha obra parou 10 cavalinhos